Não importa se para os homens, olha pra cá, porque você vai ver que na unção de Saúl, Samuel profetizou. Mas quando ele foi ungir Davi como rei, Samuel não profetiza e não esboça uma reação. Ele tem que ungir por ordem de Deus, não porque ele queria. Tem gente que tá fazendo algo com você porque Deus diretamente mandou. Samuel não se alegrou, mas era o Deus que havia mandado um de ele. Porque eu quero separar ele para a minha obra, é segundo o meu coração. Tem gente que não se alegra com aquilo que Deus mandou fazer a seu respeito. Ô glória, tem gente que não vai ficar feliz pelo que Deus tá fazendo. Tem gente que não vai dar glória, mas vai ter que fazer a si mesmo. O dono da obra é o grandão da Galileia. Tem gente, missionário, que não vai se alegrar. Tem gente que não vai sorrir, é ele, mas logo ele. Tem gente mais habilidoso do que ele. Tem gente que prega mais do que ele. Tem gente que canta mais do que ela. Mas é ele que eu quero, é ela que eu quero, é ele que eu separei. Olha pra mim. Na tua empresa, exerce o melhor cargo, o melhor. No reino de Deus, não é quem tem mais habilidade. É quem Deus escolhe e separa. Ô glória. Tchau. 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 Tchau.